Gesso na área externa, tu tem certeza cara? Fica até o final aí Ó, vou te mostrar o maior canal de gesso 3D Um gesso na área externa, que já vai pra dois anos Vamos ligar a bomba aqui no forte, tá? E te mostrar Só pra você entender, nós fomos o primeiro canal a colocar gesso 3D na área externa E mostrar pra vocês nas redes sociais, calma Ó, não molha, hidrorepelente, tá? Hidrorepelente, não molha Mas a gente tem que contar o que? Com a força da chuva A chuva faz assim? Faz assim, né? Ó Não é isso? Então vamos dar mais um grau, ó Vamos lá, ó Vamos deixar bem aqui, eu vou só ficar ali, ó Fala aí amigos, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece Eu sou Flávio do canal A Que Isso Faz A Que Não Paga Você tá no maior canal de gesso 3D do Brasil Eu venho sempre aqui, todos os dias, trazendo pra você a verdade Mostrando pra vocês uma placa de gesso que já vai pra dois anos na área externa A gente tinha que ter em nossa casa aqui com mais de três anos E tudo isso a gente te mostra ao vivo Mas hoje eu vou te mostrar algo maravilhoso Eu vou te mostrar uma placa que eu tenho hidrofugada, somente hidrofugada Com dois anos e meio E hoje vocês vão ver a verdade, tá? Por isso que a gente tem bagagem pra falar isso com vocês Já quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho Sabe por quê? No dia 20 a gente vai abrir um curso muito top Juntamente com o VD Diário de Ideia, o Elamaxifaz, nosso amigo Dixon Pra você aprender tudo de graça Isso aqui a gente não começou ontem não Isso aqui a gente começou há mais de quatro anos atrás Produzindo, testando, falando com o engenheiro químico Falando com pessoas que entendem o assunto E hoje nós conseguimos Por quê? Porque quando eu trouxe pra vocês A placa cimentícia, lembra disso? Com sete camadas de produto E hoje a gente conseguiu fazer uma placa de gesso Com somente três camadas de um produto só Que é o quê? Que é o bloque gesso Que é o hidrofugante E é a tinta litoral em campo da masa Que é uma tinta com película emborrachada e hidrorepelente Mas eu tenho que te falar isso tudo Se alguém vier aqui na internet Falar pra você que é um produto que vai finalizar É mentira Por quê? Porque o hidrofugante Ele foi feito pra áreas úmidas Quando a gente fala de áreas úmidas A gente tá falando o quê? Uma área que tem a máquina de lavar A gente tá falando pra um banheiro Sem ser dentro do box Porque tem um vapor Nós estamos falando pra uma garagem Pra uma varanda Que tem aí o respingo de chuva O sereno Então esse produto Ele te dá a opção de 100% Ok Mas quando a gente fala De hidrofugantes Pra dar 100% Não existe Se alguém tiver falando isso pra você Blindagem de gesso Mentira total Por isso que eu sempre trouxe verdade E pra eu escolher A bloca em gesso Que é o melhor hidrofugante do Brasil Hoje nós não temos mais parceria Mas eu sempre venho aqui e falo a verdade Pra eu falar sobre ele Porque realmente ele é bom Mas é o seguinte Só ele Ele não vai me dar um resultado Confiável Pra eu colocar na minha placa de gesso 100% Então não é um produto que faz milagre Mas quando você faz a conexão Desse produto Com a tita litoral e o campo da masa Aí sim Você tem um 100% Você tá vendo aquilo lá? Aqui é o nosso painel Ó, perfeito Você tá vendo esses vasos aqui? Perfeito Tudo nós fizemos isso Nós fizemos nossa fachada Então tudo nós fizemos isso Por quê? Esse hidrofuga 90% Proteção da placa Falta 10 E esse aqui lacra Porque ele é muito mais do que 10% Ele tem película emborrachada Hidrorepelente É uma tinta lavável Neutraliza micro fissuras Porque é película emborrachada Entre outras coisas Então Nós conseguimos O primeiro canal a fazer isso Tomar muita pancada Foi chamado de mentiroso Hoje em dia Nego parou Porque eu faço isso aqui Hoje é dia 13 de setembro de 2021 Ontem o Flamengo ganhou do Palmeiras De 3x1 De virada Pra você ver que a gente tá falando a verdade A gente mostra isso Pra gente isso é muito orgulho Porque nós iniciamos essa caminhada Só que também a gente vem aqui Como a gente sabe que o Gesso Tem ajudado muitas pessoas Inclusive né Como terapia Inclusive pra renda financeira Então quando a gente vê Algumas coisas estranhas acontecendo na internet A gente vem aqui e fala a verdade Não caia nessas historinhas né Porque senão você vai fazer algo E vai ficar frustrado Faça da maneira correta Eu vou te mostrar ao vivo Nós molhamos ali com jato Minha bomba é bem forte Molhamos ali pra que você veja Tá totalmente top Meu painel já vai pra 2 anos Minha fachada vai pra 2 anos Eu aprendi muita coisa Por isso que eu tenho que chamar pro curso Por quê? Porque em uma dessas minhas caminhadas Eu também errei Eu não esperei a placa secar 100% E quando você pinta Você neutraliza os poros Ela estoura Aconteceu isso na minha fachada Eu mostrei pra vocês Que minha placa quebrou Eu produzi uma rápido Pra não fazer emenda E colei uma cúlinas E ela estourou com 2 meses Por quê? Placa úmida Então tudo isso você aprende No curso de graça Mas eu quero te mostrar O que eu te falei Por que as pessoas A maioria delas A gente tem grandes profissionais aqui Que falam Faz trabalho sério Mas eu vou te dar uma dica de amigo O cara começa a colocar Na área externa Canjiquinha Pedra Santomé Gesso que eu tô falando É filete Mosaico Não é o 100% Sabe por quê? Porque essas placas Elas já tem rusticidade Se a chuva desgastar Não vai aparecer Tô te falando Tô cara Tô com isso há muito tempo Conheço profissionais A gente tem amigos nossos aqui Que trabalham com isso Fazendo placa assim Mas por quê? Porque são placas fáceis de trabalhar Mas é difícil você ver profissional Fazer como né Tem uma célula do mundo 3D Que faz né Acúlimas Ele faz a origami Pra área externa Ele faz né A trapézio Então são pessoas Que você pode confiar Por que eu tô te falando isso? Porque a trapézio Acúlimas Entre outras Se der né Algum problema com chuva Ela já mostra Não tem como você maquiar Já né A canjiquinha A efeito pedra rusca Entre outras Dá pra você maquiar E eu vou te mostrar lá ao vivo Uma placa com quase 3 anos Debaixo de uma calha Somente com hidrofugante Ok? Mas eu vou te mostrar Mais duas coisas Eu vou te mostrar Um efeito que eu fiz Tijolinho Né Pra que você veja Como que ele está Eu sempre mostro ele né E vou te mostrar Essa placa Que eu fiz com mais de 3 anos Pra que você veja Somente usando hidrofugante Aqui a gente tem bagagem Pra falar e te mostrar a verdade Vamos lá Vamos lá aqui ó Dia 13 de setembro de 2021 Né Eu sempre falo isso Pra que você veja O Flamengo ganhou outro do Palmeiras De 3 a 1 Eu falo isso gente Não é porque eu sou flamenguista não É porque senão vocês não acreditam Eu acho que tá gravado Mas vamos lá Ai foi igual né De Maico aí né Tem que falar até Porque foi igual de Maico aí De cabeça Deixa eu te falar aí Michael né Michael Aqui ó Deixa eu te falar Olha isso aqui Tá vendo aqui ó Aqui em cima não é coberto não É chuva e sol de maricá Vocês sabem o que é sol de maricá? Aqui ou é pancadão de chuva Ou é solzão Pra você entender Não tem um trincado Não tem um rachado Não tem um desbotado Ó O mesmo efeito tijolinho Que eu fiz há muito tempo né Usando essa técnica Vamos fazer mais o seguinte né Aqui ó Lá no final Nosso efeito madeira também ali ó Feito também com isso Esse é o cobogó Que bate chuva e sol Que eu te falei Que tem mais de 3 anos aí Tá aí ó E eu vou te mostrar aqui Molhando forte Né Vamos mirar aqui um Que dá pra todo mundo ver Vamos mirar esse aqui né Ó Que dá pra todo mundo ver Vamos lá Tem que te mostrar isso tudo né Canal com credibilidade né E bagagem né Ó Vamos olhar esse aqui Vamos botar no forte ó Aqui é uma água normal Olha o que acontece Olha a água flutuando Ó Não molha Hidro repelente Tá Hidro repelente Não molha Mas a gente tem que contar o que Com a força da chuva A chuva faz assim Faz assim né Ó Não é isso Então vamos dar mais um grau Ó Vamos lá ó Vamos deixar bem aqui Eu vou só ficar ali ó Espera um pouquinho Tenha paciência Vamos ficar em 20 segundos ó Não forte A meia bomba é fortíssima Tá Ó No mesmo ali hein Sempre no mesmo Vamos lá Ó Não sai menino Ó Não sai Aqui é feito com qualidade Agora eu vou te mostrar uma verdade Eu vou te mostrar uma verdade Você lembra que eu te falei que eu tinha Né Um tijolinho Um Uma placa de gesso só hidrofugada Agora eu vou te mostrar como que ela tá Depois de 3 anos E tudo isso a gente faz teste Se não fizer teste não funciona Então a gente tem bagagem pra vir aqui te mostrar Vamos lá E aí ó Mais de 3 anos Vou te mostrar algo incrível Mais de 3 anos Desgastada da chuva Porque eu só usei hidrofugante Não funcionou Só hidrofugante Chegou uma hora que conseguiu passar a barreira Principalmente se você usar o hidrofugante que usa por cima Porque é muito melhor que você faça a placa hidrofugada Mas só isso não funciona Eu tenho que te mostrar isso aqui A gente prega a verdade Olha isso aqui Olha como é que tá desgastado Agora olha o macete de alguns Né Isso a gente paga um preço Faz inimizade Mas eu prefiro mostrar a verdade pra vocês Porque aqui Eu sei que isso né Se eu não falar a verdade Isso vai voltar pra minha vida de alguma maneira Com uma coisa ruim Eu não quero pagar por isso E nem foi a criação que meu pai e minha mãe me deu Aqui ó Se você observar É um efeito Né Travertino O que acontece Mesmo com o desgaste da chuva Se você olhar assim né Passa abatido Três anos Mais de três anos que tem isso aqui Mas o que acontece Por que que algumas pessoas fazem isso Porque a reação que tá tendo aqui É a reação que vai ter pro cliente Aqui ó Tá desgastado aqui ó Vê se vocês tão vendo Ó Tá desgastado aqui Tá vendo ó Desgastado Ó Mas não parece que é da pedra Entendeu Então eu posso tirar essa onda e falar assim né Eu fui o primeiro canal a fazer esse vídeo Fazer vídeo de placa na área externa né Eu fui o primeiro canal a trazer né Verdade relativa a isso né Nosso canal já tem mais de cinco anos Mostrando modelos né Como cúrinas Trapézio né Pétalas na área externa Fazendo um vaso com Com Lá nossa dunas Com marizia Nosso vaso pegando chuva Eu não tô mentindo pra vocês não Eu vou te mostrar uma coisa aqui Eu trabalho com teste Eu vou te mostrar que o vaso meu tá sujo Mas pra você ver Não tem como Se eu não fizer teste Eu não levo pra vocês Por isso que eu te falo Que eu tenho bagagem pra te falar né Sobre gesso na listela Vou te mostrar aqui Tá meio bagunçado Minha mulher vai falar demais Mas Eu tenho que te mostrar uma coisa aqui ó Olha Olha isso aqui Tá bagunçado né Eu não ia mostrar não Olha isso aqui Você tá vendo isso aqui? Isso aqui é um vaso Que a gente deixa na área externa Pegando chuva e sol Olha como é que ele tá verde de sujeira Mas o vaso tá perfeito ó Olha isso Olha isso Vou mostrar aqui ó Pra você ver Aqui ó Olha isso Totalmente Não sai nada ó No solo sujeira não solta nada Por quê? A gente faz teste A gente não chega do nada E bota pra você comprar não Aqui a gente faz teste Então nossos vasos Ficam aqui na chuva Eu tenho lá debaixo de uma calha né Que eu fiz o teste Também tá em perfeito estado Aqui tá verde por causa do limo né Planta Aqui ó Olha o que eu deixo na área externa ó Pegando chuva e sol Aqui ó Pegando chuva e sol Então a gente deixa isso Isso é pra trazer pra você a verdade tá E eu mostro até minha baguncinha né Mas eu tenho que te mostrar isso Então a gente tem bagagem pra falar Então mais uma vez Cuidado né Com o que você vê na internet É o que eu te falei A gente tá trazendo isso pra vocês há muito tempo Então a verdade tem que ser dica né Você só colocar hidrofugante Não adianta Eu nunca falei isso né Quando você faz a união do hidrofugante Com a proteção Aí sim você tem Placas da maneira correta tá Que Deus nos abençoe Trazendo muita paz sobre a sua vida A gente é canal de vencedor E eu convido você a fazer parte disso Dia 20 agora A gente vai ter o nosso curso de gesto 3D Pra você aprender da maneira correta né Com quem sabe Fica na paz que Deus nos abençoe E daqui a uns 10 anos a gente come aqui Jabuticaba Valeu A gente vai ter o nosso curso de gesto 3D A gente vai ter o nosso curso de gesto 3D A gente vai ter o nosso curso de gesto 3D A gente vai ter o nosso curso de gesto 3D